Música Estamos com a Eliane que fez esses troféus maravilhosos, totalmente diferentes, o Biscuinho, que fazia muito tempo que a gente não via no mercado. Realmente é um trabalho artesanal, tudo feito à mão, eu agradeço ao Tchelo Brandão por ter confiado no meu trabalho, dado a oportunidade de eu mostrar o meu trabalho para toda a galera e eu espero que vença o melhor para levar uma maravilha dessa para casa. Meu nome é Eliane Mânica, de Florianópolis, o meu telefone é 048-99-19-8156. Obrigada. Música Música Estamos agora aqui com o Leandro, mais uma vez campeão, mostrando que você realmente tem esse jet no coração, no braço, na mão e de tudo que é lugar, né, Jean? Música É isso aí, né, tá aqui, chegamos aqui só para marcar presença, participar e tudo na esportiva, mas deu tudo certo, consegui levar mais no primeiro lugar e uma etapa do mundial ficando em casa. É isso aí, né, ontem a gente se apresentou com o jet ski, mais o flyboard, né, que está sendo um sucesso no mundo e é isso aí, né, sempre tentando inovar e brincar com os esportes radicais. E aí galera, tô na mídia com Jesus. Música Não foi dessa vez, mas o motor que quebrou, mas logo, logo, você vai mostrar que você vai ser o top mais uma vez no mundo. Boa, né, vamos tentar, já fiz, a gente teve uma quebra ali na esperada, perder faz parte, você ver para equipamento é complicado, mas terceiro valeu já, tá valendo. E de repente agora é o segundo no mundial, então vamos escutar aqui agora, ver o que vai ser. Sim, outra vez, estou muito contento, cada vez Brasil para mim é sinônimo de éxito e me gusta muito venir aqui e competir no Brasil. Música Música Música